bom dia boa tarde boa noite boa madrugada pra você bom aluno então hoje nós vamos continuar falando sobre estruturas citoplasmáticas vamos falar especificamente da célula eucariótica lembra da primeira aula que nós falamos de bactéria se você não lembra dá um pulinho lá porque vai ser necessário você rever essa aula para nós continuarmos seguindo adiante uma aprovação no vestibular então especificamente nós vamos falar das diferenças entre a célula animal ea célula e vegetal são diferenças bem sutis mas que você precisa saber para não cair na pegadinha do vestibular é então como vocês podem observar essa figura aqui a primeira coisa que nós conseguimos notar de diferente entre essas duas células é a presença de uma parede sim a célula vegetal tem uma parede de celulose exatamente essa parede é muito importante para as questões como osmótica você volta no outro lado anterior que fala sobre osmose que você vai entender melhor a presença dessa parede aí outra diferença que é fundamental entre a célula vegetal ea célula animal é a presença do que do vaculo sim a célula vegetal tem um vaculo que pode ocupar até 90 por cento do seu espaço olha essa foto consegue observar como se faz com o legrande ocupa uma boa parte do citoplasma outra diferença fundamental também que quer presença do cloroplasto claro são seres o que fotossintetizantes precisam fazer fotossíntese eles usam energia luminosa para poder produzir o que os seus açúcares como que se produzido através do cloroplasto então essas estruturas que não estão presentes na célula vegetal na célula animal na célula animal não tem cloroplasto nem vaculo nem a presença de parede existe uma outra estrutura também que é o liso somo que nós vamos falar mais na frente nas próximas aulas que também está ausente na célula vegetal nesse caso né e aí sacou as diferenças dá pra gente seguir adiante vamos partir para as organelas